Terminou na madrugada desta terça as buscas pelas vítimas de um soterramento no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho. Elas estavam desaparecidas desde a tarde de sábado e o carro em que estavam foi carregado e revirado por lama por cerca de 400 metros. Cinco pessoas da mesma família morreram. O último registro conhecido da família era a passagem pelo pedágio em Itabirito. O Corolla seguia com uma família para o aeroporto de Confins no sábado, quando se deparou com um bloqueio na BR-040 causado pelo transbordamento do dique da mina Pau Branco. Ao pegar uma rota alternativa, foi atingido por um deslizamento de terra vindo da Serra da Moeda e foi parar dentro do condomínio o retiro do chalé. Por causa do forte impacto sofrido pelo carro, o corpo de bombeiros teve trabalho para localizar os destroços e buscar as vítimas. Foram mais de dez horas de operação. Os trabalhos terminaram por volta de meia-noite, quando a última vítima, uma criança de seis anos, foi localizada. Nesse momento, as equipes fazem a retirada do corpo que estava a cerca de um metro de profundidade em relação ao local e fazer um repasso desse corpo para a Polícia Civil para os procedimentos de feriço.